A Conferência de Cidades Latino-Americanas foi realizada na Capital Federal pela primeira vez. O evento é organizado pelo Conselho das Américas em parceria com a Agência Brasileira de Promoção às Exportações. Autoridades do governo brasileiro e investidores debateram sobre as perspectivas brasileiras em relação a temas como economia e infraestrutura. O presidente Michel Temer discursou durante a abertura e apresentou os avanços na economia brasileira nos últimos meses. Nós temos um exemplo concreto. O exemplo concreto é dos quatro aeroportos que nós colocamos para concedê-los. E as primeiras notícias eram, ah, não vai haver licitante, ainda não se confia no Brasil. Houve licitantes e com ágio extraordinário. Isso significa uma crença, uma credibilidade no país que está renascendo. Temer garantiu ainda que o governo tem conseguido resultados expressivos, como a redução da inflação e dos juros e a aprovação do teto dos gastos públicos. Além disso, destacou a retomada do emprego em fevereiro. A abertura de 35.600 empregos no mês de fevereiro, depois de 22 meses de queda negativa. Sempre havia uma redução e não um acréscimo. Este é um fato alviçareiro, que não pode deixar de ser ressaltado como o fruto das medidas econômicas que vêm sendo tomadas no país. Além de Michel Temer, vários ministros apresentaram à plateia de investidores os esforços que têm sido feitos pelo governo para garantir a retomada do crescimento e recuperar a credibilidade do país. Nós estamos pautados pela construção de um Estado menos intervencionista, visando fomentar o desenvolvimento de um ambiente transparente, seguro e de confiança restaurada. Apenas no primeiro trimestre, no primeiro bimestre, melhor dizer, de 2017, o comércio exterior brasileiro cresceu 18,3%, que é um sinal, entre outros sinais alentadores, que todos nós captamos, especialmente os empresários captam, de que as coisas começam a mudar e que o Brasil comece a se mover para frente. Nós estamos obtendo resultados, como foram demonstrados aqui, muito antes do que nós supunhamos. E creio que este ambiente, ele fortalece a confiança interna e a confiança externa. Para os investidores presentes no evento, o momento é de otimismo. Os grandes investidores estratégicos no Brasil têm visão de longo prazo, o Brasil é um país fundamental no mundo. O Brasil está num momento de profunda transformação, que é melhor que as pessoas entendam e conheçam de perto. Eu não tenho dúvida que nós estamos num momento de crescente atração de investimentos estrangeiros, que são muito importantes, não apenas pelo volume de recursos que eles aportam, mas pela evidência de confiança que eles trazem de pessoas que acreditam no crescimento do Brasil.